Fala galera, tudo em paz? De volta com mais um Planeta Responde Se você quiser participar é fácil É só você enviar sua pergunta aqui para a gente Pelos comentários dos vídeos do YouTube Se você estiver vendo a gente pelo Planeta Caminhão TV Ou em nossos posts do Facebook no Planeta Caminhão E vamos à pergunta de hoje que é do Vitinho Caminhões podem receber placa preta? Pode, pode sim Vitinho A exigência do Detran é que o caminhão tem que ter mais de 30 anos de fabricação E comprovar 80% de originalidade das peças Que é a mesma regra do carro antigo A avaliação é feita por um despachante credenciado E a renovação desse tipo de registro tem que ser feita todos os anos Custa mais ou menos R$ 1.000 Para você comprovar a originalidade do seu caminhão Mais a taxa do Detran para mudar a categoria do registro Que é de R$ 135,65 Beleza? Isso aí galera, obrigado por assistir Não deixe de dar aquele like para ajudar o trabalho do Planeta Caminhão E de se inscrever em nosso canal do Youtube Rumo aos 150 mil Valeu, até a próxima! Tchau!